em Jerusalém. Então, você tem a comitiva que sobe de Antioquia, você tem Paulo, você tem aqueles que estão com Paulo na missão, aqueles que vão contar testemunhos agora diante dos apóstolos que estão em Jerusalém, principalmente diante de Tiago, ok? Então, você tem Tiago aí como uma figura importante, uma figura relevante, aí nesse contexto, Tiago, meio irmão do Senhor, ok? E nessa situação, você tem os judeus fazendo um grande peso de influência, uma vez que você está no contexto da igreja judaica, você tem um grande grupo de judeus que estão presentes ali, mas Pedro, judeu, coluna da igreja, uma liderança nata, no sentido de ter uma espontaneidade de liderança ao longo de todo o seu contato com a pessoa bendita de Cristo. Então, todos que estavam ali sabiam quem era Pedro, sabiam da iniciativa que Pedro tinha, tá certo? Daquilo que Cristo, o relacionamento que Cristo teve com Pedro, como Cristo, de fato, trouxe Pedro para perto, né? Então, aqueles três que estavam sempre ligados a Cristo, Pedro, Tiago e João, nós temos aí esses três que são muito relevantes para a igreja de início, na época, e que de fato têm muito peso, tá certo? De influência. E aí, Pedro dá a sua declaração, trazendo aquele testemunho, tá certo? O que vai contrabalancear a pressão política que era exercida pelos judeus. E Tiago, que se mostra aqui como uma liderança da época, tá certo? Então, você tem os textos de Atos Apóstolos demonstrando para nós que, de fato, quando entraram em concordância Pedro e Tiago deram as mãos e os demais apóstolos, aquilo ficou ratificado. Então, eles, de fato, concordaram que havia, sim, uma modificação nessa situação. Era, sim, uma nova aliança em Cristo Jesus e que a salvação é somente por meio da graça em Cristo Jesus. E Tiago não está em conflito com Paulo na sua carta, porque as obras que Tiago conclama como relevantes, importantes, são obras da fé, ok? Então, não são obras para a salvação, mas são obras de salvo. Mostra-me a tua fé, Senhoras, que eu te mostrarei a minha fé. Veja que a fé, a fé está centralizada, te mostrarei a realidade, a veracidade dessa fé pelas obras. Então, as obras são demonstrativas dessa fé viva, ok? Então, é isso que Tiago diz na sua carta. Então, somente para ler aqui o texto que está em tela. Concílio de Jerusalém. Veja só. Contexto. A conversão dos gentios, a tensão entre judeus e gentios, a insistência dos crentes judaizantes tradicionalistas para que os gentios adotassem o estilo de vida judaico. O combate violento de Paulo contra o evangelho judaizante, a necessidade de uma resolução que legislasse sobre o tema a questão levantada. Para que os gentios fossem salvos, era necessário que se tornassem, necessário se tornarem judeus, ou seja, adotarem todos os hábitos, todos os costumes judaicos. Não é uma questão de Torá, não é uma questão de Tanak, não é uma questão de Antigo Testamento. É uma questão de costumes judaicos, ok? Então, aquilo que falamos já sobre Paulo, sobre a visão de missão transcultural, onde você leva Cristo e não a sua cultura. O Cristo é o único por meio do qual nós somos salvos. Ninguém é salvo por se tornar adepto da cultura brasileira, ou africana, ou russa, mas sim ser um crente salvo na pessoa bendita de Cristo Jesus dentro da sua cultura, analisando a partir da medida que é Cristo aquilo que pode permanecer, por ser apenas um elemento cultural, mas não pecaminoso, ou aquilo que tem que ser rejeitado, excluído, por atentar contra a palavra de Cristo Jesus. Cristo é a medida, porque ele é a verdade, o caminho e a vida. Então, ele é a medida, ok? Atualmente, é necessário alguma outra coisa fora de confessar, ou seja, aqui na questão, né? É necessário se tornar em judeus? Atualmente? É necessário alguma outra coisa fora de confessar a Cristo para ser salvo? O debate. De um lado, os fariseus cristãos apoiavam a visão dos judaizantes. Do outro, Paulo e Barnabé enfatizavam que Cornélio e sua família foram aceitos por Deus como gentios. Conclusão. Em harmonia com as Escrituras, a contribuição do apóstolo Tiago foi preponderante para a resolução apostólica em conjunto com a Igreja. 1. Não se deveria pedir aos gentios que adotassem a cultura, entre aspas, aqui, né? A cultura judaica, pois isto perturbaria 15 e 19 diários dos apóstolos, sua liberdade em Cristo. 2. As recomendações estabelecidas foram não comer carne sacrificada a ídolos, não ingerir sangue e não comer carne sufocada, não praticar relação sexual ilícita. Essas resoluções deixam patentes a verdadeira liberdade que há em Cristo Jesus e o verdadeiro princípio de respeito à vida que Deus exige de nós. Então, procure aí guarda de sábado. Não está instituído, tá ok? Procure aí abstenção de algum tipo de alimento. Você tem não se envolver com consumo de carne sufocada, ou seja, carne dedicada a ídolos, tá ok? E Paulo tratando mais à frente acerca dessa questão, inclusive uma polêmica que surge posteriormente dentro da igreja gentílica, você tem o problema dos mercados que têm seus padroeiros e cujos proprietários dos açougues são adeptos desses padroeiros, tá certo? Estão dentro dessas associações, agremiações lá de comerciantes e dedicam então, né? Sua produção ou sua venda, né? Seu comércio, né? Em honra a esses deuses. Aí Paulo, em relação a isso, vem do contexto, vem da situação e diz Come de tudo que há no mercado sem perguntar nada acerca disso. Ou seja, é uma questão de consciência. Você está ali consumindo aquele alimento que é oriundo da criação divina, porque o ídolo nada é. Então Paulo diz, olha, você não está indo para um cerimonial se dobrar, adorar a esses ídolos. Você está consumindo um alimento, tá certo? Que é oriundo de um animal que foi criado por Deus. E o ídolo a quem eles dedicam, na verdade, não existe, nada é. É uma nulidade, é uma mentira. Então Paulo certamente respeita essa resolução, mas ele também não vai colocar ela de uma forma, vamos dizer assim, legalisticamente, tá certo? Ou de uma literalidade excessiva. Então ele vai trabalhar também futuramente essa questão, certamente respeitando essa deliberação, mas ficando muito claro aí que foi muito importante, foi fundamental esse concílio. Foi uma situação de muito risco para a continuidade da igreja, mas foi resolvido através da intervenção divina. Cristo Jesus, que teve encontro pessoal com Pedro, que era uma coluna da igreja, que conduziu toda essa situação, que levantou Paulo, tá certo? Para uma obra extraordinariamente especial, tá certo? Que fez Paulo ter contato com essa estratégia divina, né? Contato com essa mentalidade de Cristo Jesus, de salvação através do seu nome. Salvação através da fé, tá certo? Através da graça, unicamente. Então Paulo compreendendo essa verdade, essa realidade. Verdade essa que lutou de forma muito árdua por esclarecer, como ele deixa muito claro em Romanos, que muitos o atacam, muitos levantam um falso sobre ele, muitos deturpam a sua pregação, deturpam a sua explicação, mas ele firmemente segue trazendo esclarecimentos acerca dessa verdade, que é a verdade da salvação por meio da graça em Cristo Jesus, unicamente pela fé. Então, a carta aos Romanos é extraordinária para vermos essa batalha teológica de Paulo para, de fato, trazer uma compreensão da salvação, unicamente pela fé. E o Conselho de Jerusalém foi decisivo para que isso, de fato, fosse ratificado e a igreja seguisse, então, nessa mentalidade. Ok? Então, é isso que tínhamos para falar acerca do Conselho de Jerusalém. Só um último ponto aqui. Ele coloca, né, figuras atuantes no Conselho. Tinha os apóstolos, o Conselho dos Anciãos ou Presbíteros, e os irmãos ou membros comuns da igreja. Tá ok? Então, temos aí essas classes que atuaram de forma muito intensa aí no Conselho de Jerusalém. Então, passamos adiante para tratar, conforme já havia sido prometido, acerca da perseguição imperial. Então, adentramos aí ao período da perseguição, não apenas dentro do contexto judaico, ok? Como já estamos vendo. Estamos vendo aí alguns que já estão sendo perseguidos. A igreja já começa a ser confrontada pelo judaísmo. Nós temos o Sinédrio, ok? Que é o judicial, o supremo judiciário, tá certo? Dos judeus, com seus 72 anciãos, integrantes ali, aquele importante grupo, né? Você tem aí os apóstolos sendo levados a interrogatórios, sendo coagidos a não pregar acerca de Cristo. Você tem Estevão, o primeiro mártir da igreja, tá certo? Que enfrentará essa coerção do Sinédrio, vai pregar de forma ousada, e será então martirizado, né? Será morto, apedrejado. Paulo segurando as vestes daquele que apedrejavam, este grande herói, mas tendo sido ele recebido por Cristo, a destra de Deus em pé, para receber o seu herói, o seu servo. E aí o sangue dos mártires, que passam aí a, de fato, fortalecer, alimentar a igreja, porque eles estavam pregando e vivendo esta verdade. Então, isso que inclusive já abordamos, o sentido lógico da questão do cristianismo ser autêntico, o cristianismo ser verdadeiro, e isso muito facilmente entendido pelo fato de que não valia a pena ser cristão, não valia a pena como vantagens pessoais, como comodidade, ou como engrandecimento pessoal, ou propagandístico, a mensagem da cruz não valia a pena. Então, ela só foi pregada com a ênfase, com a veemência, tá certo? Com o risco que oferecia àqueles que pregavam, e permaneceram pregando acerca delas, unicamente porque ela era a verdade. Então, é aquela questão na qual, muitas das vezes, ninguém acredita em você, tá certo? Ninguém apoia você, mas você permanece resoluto numa decisão, porque você sabe ser ela verdadeira. Você tem acesso à informação acerca da sua veracidade, as pessoas não têm esse acesso, e elas desacreditam em você, mas você fica firme, porque você está certo da verdade. Então, é isso que aconteceu em relação ao cristianismo. Pregar acerca de um Deus que se tornou carne, foi morto na cruz. Pregar acerca de um Deus que, tendo sido morto na cruz, colocado no sepulcro, ressuscitou. Tá certo? Num Deus que não tem margem de escultura, que é espírito. Nós temos aí algumas mensagens, algumas pregações do cristianismo, que com certeza trouxeram muitos problemas aos apóstolos, mas eles não poderiam mudar essa mensagem, porque esta unicamente era a verdade. Assim foi no caso de Estevão, que mesmo correndo grande risco, e de fato se confirmou esse risco, quando ele foi morto, apedrejado, mas ele sendo atingido pelas pedras, orando pelo perdão dos seus perseguidores, e permanecendo na mesma verdade, na mesma pregação. Por quê? Se fosse uma mentira, se fosse algo inventado, certamente teria recuado nas primeiras pedradas ou na ameaça. Então teria abandonado, teria dito, não, isso aqui na verdade era uma invenção nossa, mas não vale a pena, nós vamos morrer, então é necessário recuarmos. Mas não se poderia recuar ante o conhecimento de que aquela pregação era a verdade. Jesus Cristo ressuscitou, Ele é Deus, Ele é o único Salvador. Então é a mensagem dos cristãos. Em tela, nós temos aí, já elencando, aquilo que nós iremos analisar. Então nós temos, 1. Causas principais das perseguições. 2. As dez primeiras perseguições. As dez primeiras perseguições. 1. Nero. 2. Tomiciano. 3. Trajano. 4. Marco Aurélio. 5. Severo. 6. Maximino. Sétimo. 10. 8. Valeriano. 9. Aureliano. 10. Diocreciano. Então vamos analisar cada um desses momentos de perseguição de forma breve. Vamos seguir adiante vendo o poderoso testemunho da igreja durante essa época de perseguição. Vamos, inclusive, acrescentar leituras importantes. Já quero trazer a primeira, que está no livro História do Cristianismo, ao alcance de todos, de Bruce L. Tcheli, da editora Shedd. A editora Shedd. Esse livro, inclusive, que eu mostrei para vocês na primeira aula. Dei para vocês darem uma observada aí. Vou trazer já um conteúdo dele. O terceiro ponto, aparecimento das seitas heresias, que ficará para uma próxima aula, com o surgimento do agnosticismo, do gnosticismo e do ebionismo. Ebionismo, que é uma ramificação daqueles que eram adeptos do judaísmo, aceitavam a Cristo como Messias, mas não como Deus. Então, temos aí esses que não receberam a Cristo como Deus, como Senhor. Mas entendiam que seria apenas um profeta, seria apenas até um Messias, mas não no sentido de ser Deus. Ok? Temos aí o agnosticismo, aqueles que duvidaram, ou pelo menos não acreditavam na possibilidade do conhecimento acerca de Deus. O gnosticismo, aqueles que acreditam na salvação pelo conhecimento. Então, você tem aí uns que acreditam num tipo de sistema de conhecimentos secretos, certas seitas, que detêm algum conhecimento apenas para iniciados. Então, você tem a agnose, tá certo? um conhecimento secreto que pode conduzir a uma auto-salvação. Então, para o gnóstico, a salvação não está em crise, está nele mesmo e na sua evolução pessoal. Para o agnóstico, você tem a situação na qual ele não contradita a ideia de que Deus existe, mas ele diz que não é possível, temos certeza. Então, ele tem um agnóstico e não tem a chance que não é possível, mas ele não tem a chance de humildo, que não tem a chance de não teration Obrigado.